Música Sara Sampaio comemora na próxima semana 10 anos de carreira. Foi em 2007 que a manequim portuguesa ganhou o concurso Cabelos Pantene, que deu o pontapé de saída para um percurso internacional. Sara Sampaio, de 26 anos, natural do Porto, esteve esta manhã na Web Summit a falar sobre os novos desafios que a indústria da moda e, em particular, os manequins, enfrentam. Abre aspas, esta indústria mudou muito desde que comecei. Desde que as redes sociais entrarem no jogo, mudou completamente a forma como a indústria funciona. Antes, as manequins não tinham voz. Aparecíamos nos trabalhos, esperavam que estivéssemos caladas, que fossemos apenas bonitas, que fizéssemos o nosso trabalho e fossemos para casa. Agora, temos uma V.O.Z. Fecha aspas. A manequim, que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, explicou que as redes sociais são, abre aspas, poderosas, fecha aspas, e que podem ser determinantes no marcar de uma posição dos profissionais de uma indústria que ainda é alvo de problemas como assédio e abuso sexual e discriminação. Abre aspas. Houve muitos momentos, ao longo da minha carreira, em que foi coagida a fazer coisas que não queria e o que me diziam sempre era, ah, isso faz parte do negócio. Não devia fazer parte do negócio. Não devia haver problema em dizer que não quero trocar de roupa nem ficar nu à frente de pessoas que não conheço. Mas, quando fazemos esse tipo de pedidos, somos catalogadas de B.I.V.A.S. Fecha aspas, salientou Sara. Sara Sampaio recordou a polêmica recente com a revista francesa Lui, que publicou sem autorização imagens de uma produção fotográfica onde a manequim surgia com algumas partes do corpo expostas. A manequim utilizou as redes sociais para denunciar publicamente a situação. Abre aspas. Foi clara com as condições e eles concordaram. Quando cheguei à sessão fotográfica havia sempre alguém a pressionar-me para ficar nu à fecha aspas, recorda Sara. Aos 26 anos, a manequim natural do Porto afirma que, nos últimos dois anos, se tornou cada vez mais seletiva com os trabalhos fotográficos que faz, quando estes implicam expor o corpo, abre aspas, isto é uma questão de escolha. Lá por uma pessoa ter beijado muitos homens, isso não dá o direito a ninguém de chegar ao pé dela e desatar aos B.E.I.J.O.S. Fecha aspas. Sara espera que esta tomada pública de posição possa ajudar outras manequins. Abre aspas. Espero que, depois de eu ter tomado esta posição no Instagram, outros modelos percebam que tem esse poder. Não nos podem forçar a fazer coisas que não queremos porque temos o poder de ir para as redes sociais e dizer isto não está certo. Fecha aspas. Sara pede ainda que, quando os manequins começarem a denunciar estas situações, haja uma, abre aspas, transformação na, I, N, D, U agudo, S, P, R, I, A, fecha aspas. Até porque, tal como confessou, está, abre aspas, farta, fecha aspas, deste tipo de situações. Abre aspas. E eu estou numa ótima posição na indústria. Não consigo sequer imaginar estas miúdas mais novas, que estão agora a começar. Quando somos uma cara nova, temos de aguentar muita M, fecha aspas, disse a manequim de 26 anos.